Durante o final de semana prolongado com o feriado do Dia do Trabalhador, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação para garantir mais seguranças nas estradas aqui do Amapá. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Clebson Sampaio, ele é superintendente da PRF e vai passar detalhes pra gente sobre o resultado dessa fiscalização durante essa operação Dia do Trabalhador. Superintendente, quais são os números e as principais ocorrências? Certo, além dessa questão da operação do Dia do Trabalhador, nós tivemos também aniversário de alguns municípios que a gente também teve que reforçar ali Pedra Branca, Porto Grande, a gente teve que colocar o pessoal lá. Então nós tivemos como resultado 1.048 veículos fiscalizados com abordagem. Dentro desses 1.048 veículos, nós fizemos 775 testes de alcoolemia e dentro disso ainda pegamos e flagramos 16 pessoas alcoolizadas conduzindo. E isso é uma das coisas que a gente vem combatendo, porque se você tem uma pessoa alcoolizada ao volante, o risco de matar ou morrer é muito grande. Então a gente tem que justamente coibir isso. Além dessa situação, nós também tivemos um número muito importante e preocupante, porque foram flagrados durante esse final de semana 253 veículos com excesso de velocidade. É um número muito grande, muito grande mesmo. Então a gente chama a atenção da população, que além da questão de você estar com excesso de velocidade, você também está em um período chuvoso, com lâmina de água na pista, o que provoca aquaplanagem e consequentemente acidente e acidente vem vítimas e lesões. Então é o que a gente não quer. Então combatemos a questão da alcoolemia, as ultrapassagens locais proibidas e também a questão do excesso de velocidade. No final nós tivemos um balanço positivo, visto que nós tivemos apenas dois acidentes, um sem vítimas e o outro com lesões leves e tudo aqui na área urbana, não tivemos nenhum na área rural e para os outros municípios. Então é um balanço que a gente considera bem positivo. Sr. Presidente, relacionado à questão desses acidentes, o senhor falou que não houve vítimas em estado grave, né? Quais foram os fatores que levaram a esses acidentes? Tem ali as causas, né? O primeiro que é onde teve a vítima foi justamente na faixa de pedestre aqui na área urbana, que infelizmente a gente ainda tem a desatenção de alguns condutores. Quando o primeiro parou, o segundo veio, atravessou e pegou o pedestre. Então foi as lesões leves. E o outro foi só a colisão entre veículos, né? É aquela questão da desatenção, a atenção necessária para a condução. Manter a distância de segurança, essas coisas, não avançar. Isso é o que depende... Todos os dois foram a ação do motorista. Então a gente pede justamente que tenha um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de respeito ao conduzir. Superintendente, além dessas infrações que o senhor relatou na questão da velocidade, itens de segurança, por exemplo, foram fiscalizados? O que a Polícia Rodoviária Federal identificou ali de irregularidades dentro dos veículos relacionados a essa questão da manutenção preventiva dos condutores? Bom, ainda tivemos notificação tanto de uso de cinto ou dispositivo de retenção de crianças. Ainda foram flagrados 33 pessoas assim, ou sem cinto ou faltando o dispositivo de retenção. O que é que isso demonstra para a gente? É uma falta de cuidado para com os seus. A gente tem que sair de casa e voltar para casa em segurança. E para isso a gente precisa da atitude do motorista. Ele é o responsável pela condução dos veículos. Então ele entra, coloca o cinto e pede para colocar todos os demais os cintos, porque ele é o responsável. E você tendo uma criança, você precisa do dispositivo de retenção. É sua família, é alguém seu. Cuide. A gente peça que cuide. Cuide melhor dos seus familiares e de todos. Muito obrigado. Conversamos com o Clebson Sampaio, superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que passou aí os detalhes sobre o balanço da operação Dia do Trabalhador. Nós voltamos aos estúdios. É com você.